com o ministério alcançando vidas, através do louvor, palavra e testemunho, você vai conhecer a história do cantor Carlos de Oliveira, Carlos de Oliveira, trinta e cinco anos, louvando a Deus, louvando a Deus. Bom, eu quero começar falando sobre a minha mãe, a minha saudosa mãe que já dorme no Senhor, esta mulher guerreira, esta mulher de Deus, esta mulher de oração, irmã Jerusa. Aos meus sete anos de idade, até os treze anos, a minha mãe me levava à igreja e quando eu chegava na igreja, lá estava o grupo de crianças chamado Joias de Cristo. A minha mãe com os meus oito irmãos, nós chegávamos na igreja e ficávamos ali ao lado da nossa mãe até o final do culto. Talvez você hoje vai para a igreja e não leva o seu filho e não sabe o que você está perdendo. Ah, mas ele não quer ir. Não, não tem nada de querer ir. A minha mãe fala, você vai, você vai adorar a Deus, você vai ouvir a palavra e eu louvo o nome do Senhor, porque isso fez eu chegar até aqui. Então, a minha mãe nos levava à igreja. Ali eu ia para a escola dominical, ali eu ouvia coisas boas, palavras boas, mas aos meus quatorze anos de idade, entre treze e quatorze anos de idade, eu fui esfriando e aí o meu pai também teve uma enfermidade muito forte e aí ele ficou no hospital muitas vezes, né, pra morrer, morre, não morre e eu achava que Deus não poderia fazer aquilo, que Deus não deveria tirar o nosso pai, porque nós éramos pequenos, como ia fazer uma mãe com nove filhos para criar. Mas meus queridos, meus amados irmãos, meu pai antes de falecer, ele tinha um sonho. O sonho que ele tinha pra mim é que eu seria sargento da marinha do Brasil. E ele sonhava com isso, porque ele também era da marinha. E eu me lembro que eu estudava muito, me esforçava muito pra poder realizar os sonhos do meu pai. Mas os meus quatorze anos tinha acabado a esperança. Meu pai estava no hospital e eu tive que ir para os trens, vender bala, vender picolé, pra poder sustentar a minha família. E o que me chama atenção é que antes de meu pai falecer, várias vezes ele chegava em casa reclamando da sua roupa branca, que estava suja, que estava amarrotada, porque as pessoas vendendo bala, vendendo picolé no trem, passava por ele e encostava nele, sujava ele. Ele achava que nunca os seus filhos iriam ser assim. Ele achava que os seus filhos nunca iriam passar por esta humilhação de ter que ficar empurrando os outros e também tomando empurrão. Mas meu pai plantou. Ele plantou e eu tive que colher, pois quando ele estava pra morrer no hospital dos servidores do estado, eu tive que trabalhar, ser camelô e passar por tudo aquilo que ele fazia com as pessoas. Eu tive que tomar empurrão, eu tive que tomar pisada nos pés, caixa de picolé quebrada, mas graças a Deus que eu consegui sobreviver. Eu consegui cuidar da minha família, eu consegui, como filho mais velho, cuidar da minha mãe. E minha mãe levava com aquele dinheiro que eu ganhava de bala dos trem, era que ela ia visitar o meu pai. Eu não sei se ela falava, ah, seu filho está trabalhando, vendendo bala no trem, coisa que você nunca queria, coisa que você nunca esperava. Mas uma coisa é certa, meu amigo, o que nós plantamos aqui na terra, nós colhemos. Por isto, olhe bem, pense bem no que você está falando dos outros. Só que meu pai não sabia que o sonho dele em vida era que eu fosse um sargento da Marinha do Brasil. Mas o meu maior sonho seria ser jogador de futebol. Eu como um bom garoto, um bom jogador, que jogava nos campos da vida daquela época. Disputei vários torneios. Fui uma pessoa super conhecida na minha cidade, em queimados, defendendo a camisa do frumenense. Chegou uma ocasião que um primo meu, que jogava no futebol de areia, lá no Framengo, ele perguntou para mim, você gostaria de ser jogador profissional? Eu disse, tudo que eu queria é ser um jogador profissional. Ele disse, pois eu conheço, muito embora eu seja framenguista, mas eu conheço o técnico do fruminense e eu vou falar ao seu favor. E ele foi. E poucos dias ele me trouxe a notícia. Olha, já falei com ele e ele disse que você pode ir, que vai conseguir uma vaga para você na escolinha do fruminense. Era tudo que eu queria. Era meu sonho. E eu cheguei e fiz a minha inscrição, tudo direitinho para poder ser o jogador do fruminense, da escolinha do fruminense. Só que o que Deus tinha para mim era muito melhor e eu não sabia. O meu sonho eu achava que era aquele, mas Deus já havia colocado no coração da minha mãe um sonho melhor. A minha mãe tinha um sonho, que eu seria cantor de Jesus e que eu não seria jogador de futebol. Aí ela disse para mim o seguinte, Carlos, o irmão, teu amigo, quando você ia à igreja, o teu amigo, que você gosta muito dele, falou que quer falar contigo. E eu falei, como é o nome dele? O pastor Rui Carlos. Nesta época ele não era pastor. Disse Rui Carlos. Eu disse, é muito chato, eu vou ouvir esse camarada falar. Ele vai querer me falar de Jesus, vai querer falar de igreja. Não, eu não vou não. A minha mãe disse para mim, é bom que você vá ouvir. Eu falei, então eu vou. Um dia eu cheguei na igreja, na Assembleia de Deus da Rua Massina 126 em Queimados. Procurei esse meu amigo e ele saiu do culto onde ele estava tocando. Parou de tocar e veio me atender. Disse, que bom que você veio. Eu disse, e aí, tudo bem? Aí ele disse, comigo vai bem, e com você? Eu disse, eu tô aí na vida. Eu estou indo agora mesmo pra escola de samba e carnaval tá chegando e eu toco bateria e eu estou indo com a minha irmã, com o meu irmão. Ele disse, pois é, pois eu tenho uma notícia pra você. Eu disse, o quê? Ele disse, Jesus está voltando. Eu olhei pra cara dele e disse, eu não sei. Ele disse, Jesus está voltando. E eu quero dizer pra você que do jeito que você tá hoje, cheio de projetos, cheio de sonhos, eu também tinha projetos e tinha sonhos. Eu era lutador. Eu venci vários campeonatos. Derrubei muita gente. Eu e meu irmão. Só que acontece que depois de eu vencer todos os meus adversários, eles acharam que eu teria que brigar, que eu teria que desafiar o meu próprio irmão. E eu disse, como pode? Eu não posso. É o meu sangue. Eu não vou fazer um negócio desse. E nós teríamos que brigar muito mesmo, porque todos dois eram bons. E aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu faço? Um dia quando eu tava nessa decisão da vida sem saber, Jesus me chamou. E graças a Deus que Jesus me chamou pra o evangelho. E chamou também o meu irmão Riberval pra o evangelho. E nós tornamos-se um crente em Jesus. Sabe o que aconteceu? Acabou a briga. Acabou os campeonatos da vida. E nós passamos a ser campeões de Jeová. Campeões de ganhadores de almas. Eu olhei pra ele e disse, é, cada um tem o seu cada um. Aí ele disse pra mim, qual é o seu sonho? Eu disse, jogador de futebol. Ele disse, já pensou se quando Jesus vier, você estiver no meio do campo jogando? Eu olhei e falei pra ele, é, ele disse, como é que vai ficar a tua situação? Eu falei, hum, não sei. Já pensou quando Jesus viesse, ele vier na hora que você estiver pulando na escola do samba? Como vai ficar? Eu disse, não sei, não sei. E aí, naquele momento, ele disse pra mim, eu estou falando pra você. Deus tem coisa melhor pra tua vida, Carlos. E eu disse pra ele, ó, com licença, eu estou indo, tá chegando a hora do ensaio e tal. Ele disse pra mim, e se Jesus te chamar no meio do campo do futebol? Aí eu fiquei sem fala. E eu disse, tá bom, tá bom, tchau. Fui embora. Meus queridos, meus amados, o meu primo já havia falado pra o técnico da escolinha de futebol do Fluminense. Já estava tudo marcado. Aquela semana passou rápido. E eu disse pra minha mãe, no dia de eu ter o meu primeiro treino, eu disse, mãe, hoje é meu dia. Hoje é o grande dia. A senhora não vai precisar mais de ficar de favores. A senhora não vai precisar mais de se preocupar comigo por eu estar vendendo bala no trem, sofrendo, sendo humilhado, dormindo nas estações dos trens, correndo de polícia. A senhora não vai precisar mais disso, porque agora eu vou ser jogador de futebol e eu vou mudar minha vida, eu vou ser famoso, vou viajar muito pelo Brasil, fora do Brasil e a senhora vai ter tudo que a senhora precisa. Minha mãe olhou pra mim e disse, não é isso. Deus não quer isso pra você. Eu disse, não mãe, ele quer, já tá tudo certo, eu já tô já escrito e eu vou. Minha mãe disse pra mim, se Deus é Deus, que eu sei que ele é Deus, você não vai ser jogador de futebol. Você vai ser cantor de Jesus. Quando ela disse isso, que eu ia ser cantor de Jesus, eu dei um sorriso. Eu não acreditei, eu debochei praticamente dela e disse pra ela, mãe, para com isso, como é que eu vou ser cantor de Jesus? Se nem cantar eu sei, se eu sou desafinado, sou desituado, não dá pra mim, mãe, esquece, a senhora tá pensando, mas isso, isso, isso não é pra mim, esquece isso. Eu vou ser é jogador de futebol. Quando eu falei assim, poderia ser mais ou menos umas 18 horas. As igrejas antigamente tinham aquelas cornetonas pro lado de fora, todas as igrejas tinham, né? E aí colocaram um LP na época pra tocar. E eu ainda estava de frente com a minha mãe, quando de repente a corneta começou a anunciar. Daqui a pouco o culto, pá, começou a fazer a propaganda do culto e soltou o louvor. Quando soltou o louvor, era o Oséias de Paula. O cantor Oséias de Paula, naquela época, famoso no auge da sua carreira. Ele começou a cantar, ó, eu creio que o Cristo morto na cruz tem poder pra tua vida transformar. Eu quando me lembro disso, eu me rupi todo, eu quando me lembro disso, eu não consigo me controlar, porque foi como uma espada que entrou dentro de mim. Eu recebi como se realmente Deus já tivesse começando a falar comigo. Mas ao mesmo tempo, eu olhei pra minha mãe chorando e disse, mãe, tá vendo aí? A senhora está dizendo que você cantou de Jesus? Esse cara tá cantando igual eu. Porque muito embora eu era desafinado, desentuado, mas eu tinha voz. Já viu aquelas pessoas que só cantam quando estão no banheiro? Eu era assim. Quando eu entrava no banheiro, eu gritava. Eu não cantava, mas eu gritava. Era eu e eu ali sozinha. E a minha mãe olhando pra mim chorando, ela apontou o dedo pra mim e disse, mas dá pra todo mundo. Quando ela disse, mas dá pra todo mundo, ela estava querendo dizer, você vai ser o cantor de Jesus, vai dar pra você também. Ô glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. E quando ela falou isso chorando, eu só dei um tapinha no ombro dela e disse, tchau, benção. E fui. Meus queridos, meus amados irmãos, quando eu cheguei em Laranjeiras, quando eu dei a minha carteirinha, quando eu assinei o documento que eu tinha que assinar, eu entrei no campo. Só que eu pensava que era um campo igual eu estava acostumado a jogar, um campinho de pelada, de brincadeira, de amigos e tal, não era. Era realmente um campo de futebol. Quando eu vi aqueles holofotes, tudo grande, claro, como se fosse dia, eu olhei e falei, não é possível, eu não estou aqui, eu não estou acreditando, é um sonho. E aí, começou o jogo. Começou o jogo e eu pensando, é o meu dia, é a minha noite e eu todo empolgado. Naquele exato momento, a bola veio ao meu encontro. Quando eu tive o prazer de pela primeira vez estar com a bola nos meus pés, naquele momento eu ouvi uma voz. E a voz bem forte, no meio daquela galera toda, aquela voz suou, Carlos, sai daí, aí não é o seu lugar. Quando aquela voz falou aquilo, eu parei, deixei de jogar bola e olhei, procurando quem era que estava falando daquele jeito. E eu não consegui ver ninguém no meio de tanta gente. E aí a bola foi embora, perdi a bola. E daqui a pouco, demorou mais um espaço de tempo, a bola veio aos meus pés novamente. E eu ouvi aquela mesma voz, uma voz muito forte, uma voz muito alta. E ela dizia, Carlos, sai daí, aí não é o seu lugar. E aí eu parei novamente e disse, não é possível, deve ser algum invejoso, deve ser algum amigo que não está querendo ver o bem de vida, eu não sei, alguma coisa está acontecendo, é alguém que está aí, que me conhece e que está afim de acabar com a minha carreira. E aí eu perdi a bola novamente. E aí o tempo foi passando e daqui a pouco, tudo no primeiro tempo. A bola veio novamente. Era como se aquela voz tivesse me perseguindo, do mesmo lado, porém agora com mais, mais alto. A voz gritava, Carlos, sai daí, aí não é o seu lugar. E começava a dar aquele eco no meu ouvido, que parecia que eu estava ficando doido. E aí eu parei, olhei para a galera e não vi quem era. E naquele exato momento, eu só tive um pensamento, vou olhar para o céu. E quando eu olhava para o céu, de noite estelar, cheio de estrela, parecia que a voz estava lá de cima vindo para baixo. E eu disse, é o Deus da minha mãe que está me chamando. Aleluia. Naquele exato momento, eu caí de joelho, chorando no meio do campo. Ninguém entendeu nada. Porque ninguém tropeçou em mim. Ninguém me empurrou. Eu já tinha perdido a bola. E eu caí de joelho, em planto, e eu dizia, o Deus da minha mãe está me chamando. O Deus da minha mãe está me chamando. E aí me tiraram do campo e eu saio falando, o Deus da minha mãe está me chamando. E quando eu cheguei no vestiário, lá estavam as pessoas falando, o que que houve? O que aconteceu com você? E eu disse, nunca mais vocês vão me ver aqui. Porque o Deus da minha mãe está me chamando. Oh, aleluia. Eu comecei depois lembrar da minha mãe chorando na beira do fogão. E dizendo, se Deus é Deus, você não vai ser jogador de futebol. Você vai ser cantor de Jesus. Eu lembrei-me daquele homem que estava falando comigo, do irmão Rui Carlos, do jovem. Rui Carlos, que estava dizendo, e se Deus te chamar no campo de futebol? E eu também debochei dele. Eu agora estava perdendo todas as oportunidades da vida. Eu agora estava como se tivesse arrasado para os homens. Mas dentro de mim, eu tinha uma convicção. O Deus da minha mãe está me chamando. O Deus da minha mãe está me chamando. Peguei, tirei tudo, todo o aparato de jogador. Até a carteirinha que eu tinha, eu entreguei. E disse para eles, nunca mais vocês vão me ver aqui. Voltei para minha casa. Quando eu cheguei em casa, poderia ser onze e pouca da noite. E eu desesperado para ver a minha mãe e para contar para a minha mãe o que aconteceu. Quando eu cheguei, eu a empurrei à porta do quarto. E ela estava de joelho na beira da cama, orando e dizendo, Jesus, traga meu filho de volta. Traga meu filho de volta. Enquanto minha mãe estava clamando, traga o meu filho de volta. Eu não sei quantas horas ela estava de joelho. Talvez desde a hora que eu saí de casa, foi a hora que ela começou a ajoelhar. Porque a minha mãe era mulher de oração. Ela, quando ajoelhava para orar, ela orava mesmo. E aí, eu sem saber o que fazer, toquei no ombro da minha mãe. E disse, mamãe, pode levantar, porque Jesus já trouxe o teu filho. Glória a Deus. E aí, naquele momento, ela me abraçou, nós choramos e eu contei para ela o que aconteceu. Ei, se a tua mãe é mulher de oração, é mulher de Deus, se teu pai é homem de oração, você não vai escapar de ser abençoado por Deus. Você não vai escapar de Deus ouvir a oração da tua mãe. Eu pensava que o melhor para mim era ser jogador, pois já estava no coração de uma mulher de Deus, o sonho de ver o filho dela louvando o nome do Senhor. E agora, como vai ser isso? O camarada desafinado, desituado, como vai ser isso? Eu me lembro que eu procurei o Rui Carlos e disse para ele, do jeito que você falou, aconteceu. Deus me chamou do campo de futebol. Eu ouvi a voz de Deus. Glória a Deus. E naquele dia, meu irmão, ele disse, vamos entrar para o culto. Eu disse, não, eu não quero aceitar Jesus. Ele disse, não, vamos entrar para o culto. Aí eu entrei e fiquei no canto, bem no canto, com quem diz assim, se me chamarem, eu vou ter que pedir licença a todo mundo para poder chegar lá na frente. Então, como eu tenho vergonha, eu não vou fazer isso, eu vou ficar lá no canto. E fiquei. E o culto começou. E a mocidade começou a cantar. E eu com o cabelão muito grande, sabe, um cabelão assim, bem grande. E eu dizia, tô com vergonha. Eu tô com vergonha. Aqueles rapazes com cabelo tudo bem arrumadinho, aquelas moças tudo bem arrumada, eu tô com essa calça feia, eu tô com essa roupa feia. Eu comecei a sentir vergonha de mim mesmo naquela igreja. E aí, chegou a hora da pregação. O pregador pregou, falou de Jesus, falou. E eu dizia, não, não é pra mim, não é hoje, é outro dia. Não tem nada, não. Eu perdi a oportunidade, mas é, não é hoje, não é hoje. Aí o pastor levanta, o pastor Manuel Ribeiro, o velhinho levanta e diz estas palavras. Hoje pode ser o teu último dia. Jesus está te chamando. Vem. Quando ele falou, vem, eu estava de olho fechado pra poder não ver mais nada. De repente, não sei como aconteceu. Eu só sei dizer pra vocês que eu estava lá na frente, de joelho, de rosto no pó, chorando e pedindo misericórdia a Deus. E depois disso, graças a Deus, a minha vida mudou. A minha vida se transformou. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor por aquela noite abençoada que aquele rapaz disse que queria conversar com ele. Aí o que aconteceu agora? Que eu comecei agora a lutar contra mim mesmo, pois eu não tinha profissão. Eu não tinha outro meio de sobrevivência. E aí, eu mesmo crente, eu era camelô. Eu continuei a minha vida vendendo minha balinha, mas agora eu já estava uma pessoa meio mais diferente, já tinha um temor de Deus, aceitei Jesus, já não podia mais fazer aquilo que eu fazia antes. Eu gostava muito de jogo, gostava muito de aventura. Era assim a minha vida. E as pessoas começaram a sentir uma modificação. Primeiro que eu já cortei aquele cabelão horrível que eu tinha. E aí a minha vida foi transformando passo a passo. E eu me lembro, meus queridos, que aí eu passei a ser uma pessoa de oração. O às vezes eu deixava de vender bala, como diz o outro, né? Matava o dia, né? E eu ia para a oração. Eu ia para os círculos de orações. Até que um dia alguém chegou e disse para mim, rapaz, Deus tem uma obra na tua vida. Deus te quer você pregando a palavra. E eu começava então a estudar a palavra, a ler a palavra, a ler a palavra e tornei-me um pregador da palavra de Deus. Já que eu não cantava, então eu era um pregador. E eu muitas e muitas das vezes eu preguei em festa de jovens. E era uma maravilha. Só que eu tinha um problema. É que eu ia pregar e demorava muito. Comia todo o bolo, só dava eu falando. E aí ninguém aguenta mais. Aí quando era outra festa ninguém me convidava. Aí eu disse Senhor, eu não aguento mais. As pessoas não me dão mais oportunidade para pregar em festa, nem igreja. Porque eu falo muito. Aí eu pedi em oração, chorando. E pedi também a ajuda da minha mãe. E eu comecei a pedir a Jesus. Me ensina a cantar pelo menos um corinho. Me ensina a cantar um corinho, Senhor. Porque se eu cantar um corinho, quando me der a oportunidade, eu vou cantar o corinho e vou sentar e estou satisfeito. E aí o Senhor me ensinou. Naquela época, a cantora Jacira estava no auzo da fama. E de repente, ela começava a cantar e eu aprendi o corinho. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E aí eu passei a cantar esse louvor. Quando me dava a oportunidade, vamos ver o irmão Carlos. Aí eu chegava e cantava o meu corinho. E sabe o que aconteceu? Através deste corinho, o Senhor começou a operar muitas maravilhas. Desentuado mesmo, mas eu gostava de cantar na igreja. E no da harpa, eu comecei a aprender no da harpa. E eu cantava. Era eu de um lado e o tocador do outro lado. Mas graças a Deus, que um dia o Senhor teve misericórdia de mim. Eu quero dizer para você que é desafinado, desentuado, para você que acha que não tem chamada para cantar. Ei, meu filho, continue cantando. continue insistindo. Porque se Deus tem um plano na tua vida, se Deus tem um projeto na tua vida, vai ser realizado. Não é o homem. A voz não vem do homem, a voz vem de Deus. O talento não vem do homem, o talento vem de Deus. Após eu glorifico o nome do Senhor. Que pela minha insistência, a vontade de eu querer fazer o melhor para Deus, muito embora desafinado na hora do ensaio, era uma coisa tremenda. Eu não conseguia. Ninguém conseguia me acompanhar. Acredite se você quiser. Ninguém conseguia me acompanhar na igreja. Era uma luta. Mas eu orando, insistindo, quando foi um belo dia. Um amigo meu, irmão Júlio César, me fez um convite. Falou, Carlos, eu gostaria que você fosse no culto de aniversário meu. Eu estou fazendo aniversário. E eu olhei para ele e falei, rapaz, eu não sei cantar. Ele disse, não, você canta esse corinho que você canta mesmo. Vai lá. Vai lá cantar esse corinho que você canta. E eu disse para ele, olha rapaz, eu não vou não. E ele disse para mim, vai estar lá vários cantores. Vai estar lá, é um conjunto. E eu falei, pronto, agora é que eu não vou mesmo. Hoje, as pessoas quando falam que vai ter cantores, eles vão, né? Eu não, eu corria. Quando falava que ia ter cantor, banda, esse negócio todo, eu corri, eu tinha vergonha. Eu achava que não era eu, eu não tinha condições de estar no meio deles. Mas eu glorifico a Deus que ele começou a insistir, você é meu amigo, você é meu amigo. Eu falei, então tá bom, já que você acha que eu sou teu amigo, que eu sou, mas que eu tenho que ir lá e eu vou. Eu fui. Quando chegou na minha hora, aquele meu amigo falou assim, agora eu quero trazer o Carlos para ele cantar um corinho. É o meu convidado, vai cantar um corinho. Eu cheguei na hora e fui cantar o corinho. E o corinho não era de noite, era tarde. Aí eu comecei a cantar. Nesta tarde feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Mas imagine todo desafinado, desintoado. Hoje, se eu tentar cantar desafinado, desintoado para mostrar como eu cantava, eu não consigo cantar. Mas naquela época era fácil cantar desafinado. Aí o conjunto som celeste, me lembro como se fosse hoje, conjunto som celeste, tentando me acompanhar e vai pra lá e vai pra cá, a cantora Berenice da Silva, era a cantora daquela tarde. Ela cantava com a voz linda e eu pensava, meu Deus, que voz linda. Mas aí eu já tinha cantado desafinado nesta tarde feliz. Quando terminou aquela programação, aí vai pro homem se bebe, aí de repente, aquele rapaz do conjunto falou, ei, você não tope na vigília com a gente, não? Eu falei, vigília? Com vocês? Você tá brincando, você tá rindo de mim? Eu não sei cantar, eu quero ter o corinho aí todo desafinado. Eu falei, não, não, mas nós gostamos de você. Você tem jeito, você, você, pelo menos você tem um piquezinho assim. Vão, vão conosco pra vigília, vão conosco. Eu falei, não, eu não vou na vigília, não. Tá armando chuva e eu não vou na vigília. Eu achei logo, uma desculpa. E eles falaram, tudo bem, tudo bem, se você quiser ir, a hora que você quiser ir, tá aberta a oportunidade. Aí eu fiquei por ali e tal, a hora foi passando, passando, final da história, já era mais de sete horas da noite. Aí eu ajudei eles, é, tirarem os instrumentos, guardar na Kombi e tal, aquele negócio todo. Aí eles falaram pra mim, e aí, você vai na vigília? Eu falei, tá aí, apanhar, eu vou sim, gostei de vocês, eu vou. Eu vou na vigília. Aí fui pra vigília. Só que eu não sabia do que estava pra acontecer. Quando eu cheguei perto da igreja, caiu um temporal, uma chuva que tava prometendo desde cedo. E aí eu fiquei todo sujo, sapato sujo, roupa suja, molhada, porque era barro. E isso era na Vila Maricá, na Rua Nádia, Austin, Novo Iguaçu. Olha, eu comecei a levar aquele instrumento pra igreja. A vigília começava exatamente às dez horas, poderia ser nove e pouca. A gente entrava com aquelas caixas, eu todo sujo e molhado. Mas nós colocamos aquela caixa na igreja. Começou a vigília, e a vigília começou com louvor. E eu tô lá, todo molhado. Sequei a roupa no corpo. E eu tô lá. Quando foi por volta de mais ou menos umas onze e pouca da noite, o conjunto teve a oportunidade pra cantar. E quando o conjunto teve a oportunidade pra cantar, a cantora Berenice cantou, que ela era a cantora do conjunto Som Celeste. E ela cantou. Quando ela acabou de cantar, o rapaz chegou e falou assim, agora nós vamos ouvir o Carlos que veio com a gente, convidado nosso. Eu levantei e fui cantar qual corinho? Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um ponto. Ninguém me acompanhava. Mas o conjunto já teve paciência de me acompanhar lá no aniversário do meu amigo. Então ele ficava pra lá, a bateria toca, vai tentando, vai tentando achar o Carlos. E ninguém me achava. Terminei dali triste. Sentei, fiquei cabeça abaixo, pensando. Daqui a pouco, ei, não sei se você acredita em profecia. Não sei se você acredita em revelação, mas eu acredito. E vou dizer uma coisa pra você, amigo. Se eu estou aqui hoje falando pra você, eu sou fruto de profecia. Eu sou fruto de revelação. E naquele exato momento, Deus usa uma profeta. E quando Deus usa a profeta, Deus usa ela falando assim, esta noite é noite minha e sua. Eu entendi, no meio de tanta gente, eu entendi que Deus estava falando comigo. E quando esta palavra veio, eu comecei a chorar. Mas eu chorei muito, eu chorei muito. E aí Deus usando a profeta, diz, é você mesmo que acabou de cantar. Quem tinha acabado de cantar, era só eu. Aí confirmou o que eu estava pensando que era eu. Aí foi que eu comecei a chorar, comecei a chorar. E aí, quando eu acabei, quando a profeta acabou de falar, o pastor olhou e disse, é, vamos ouvir o rapaz cantar de novo. Se o senhor disse que a noite é dele e desse rapaz, vamos ouvir ele cantar de novo. Mas o que que eu ia cantar agora? Que eu não sabia o que cantar. Eu só sabia o corinho nesta noite feliz. Mas aí eu lembrei, lembrei dos hinos da harpa. Eu comecei a abrir a harpa e comecei a cantar. E os instrumentos pra um lado e eu pro outro. E vou embora, e vou embora, e vou cantando. Pelo menos eu cantei. Quando eu acabei de cantar, Deus usou a profeta de novo. E começou a falar pra mim de novo. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Era uma coisa tremenda. Só que a vigília ninguém mais cantava, ninguém mais falava, ninguém mais orava. Eu acabava de cantar, Deus usava a profeta e aí o fogo caía na igreja e o povo já ia aproveitando, já ia orando logo e vai, vai. Foi a segunda vez. Na terceira vez, foi quando o pastor me chamou lá por volta de duas e pouca, três horas da manhã. Pastor Paulino. E ele disse, é, já que o negócio é Deus e o rapaz, vamos ouvir de novo. Eu levantei sem voz e fiz assim pra ele, dizendo que eu não tinha voz. Apontei pra garganta. Ele disse, não, mas a noite é sua e de Deus. Então, venha-se mesmo. Eu fui. Quando eu cheguei na hora pra cantar, a voz estava limpa. Estava desafinada, desentuada, mas a voz estava limpa. E eu comecei a cantar o hino da harpa. Quando eu acabei de cantar o hino da harpa, pra glória de Deus. Aleluia. Quando eu acabei de cantar aquele hino da harpa, Deus usou a mesma profeta, chamada irmã Maria Luísa, que faleceu há muitos anos atrás. E ela era membro da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. E naquele momento, Deus usou ela. E eu me lembro que ele disse, agora você receba esta unção. Quando Deus falou, agora você receba esta unção na voz, eu caí de rosto no chão. E comecei a chorar, mas chorei muito. E o Senhor disse, agora receba esta afinação. E depois que Deus falou sobre a afinação, Deus falou sobre a intuação da minha voz. E eu recebi pra glória de Deus. Só que aí eu perdi a voz, eu fiquei rouco, 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 rouco. Tem pessoas que me veem falar hoje, igual você que está me ouvindo falar aí nesse CD, tá dizendo, esse cara não canta nada, esse cara é rouco, é assim mesmo que Deus faz. Até hoje eu fiquei com isso aí. Eu falando, eu sou rouco. Agora se você quer me ver cantar, leva meu CD pra casa. Mas aí, eu estava rouco. E o Senhor disse, eu sou o Senhor que te saro. Enquanto tu estiveres na minha presença, eu estarei contigo, eu estarei te abençoando. Mas o dia que tu saires da minha presença, tudo que eu te dei, eu tiro. E eu gravei isso até hoje. Sabe o que aconteceu? Quando ela acabou de falar que o Senhor acabou de usar a profeta, eu estava em plantos, rouco e chorando sem voz. Naquele exato momento, o pastor, novamente, fala. Bom, já que Deus falou, né? Então agora, ele vai cantar de novo. Ei, irmão, o que você faria se você fosse dirigente numa igreja, hein? Eu acho que você diria, vou terminar o culto, vou chamar outro, esse negócio não vai dar certo. Que negócio é esse de só uma pessoa cantando, cantando, cantando? Pois é, mas Deus faz o que ele quer. Naquele exato momento, o pastor usado por Deus, chamado... Ele disse, Carlos, vem cantar de novo. E eu levantei. Quando eu cheguei na hora, pastor Paulino, outro hino da harpa. Quando eu comecei a cantar, a voz estava afinada, entoada e eu estava com a unção de Deus na minha vida. Aleluia! E os instrumentos começaram a me acompanhar como se já conhecesse eu há muito tempo cantando. E para a glória de Deus, quando eu acabei de cantar, Deus me fez a última promessa. Oh glória a Deus! E a última promessa foi esta. Tu não tens condições, mas eu te darei condições. Sabe quem eu era? Camelô. Quando Deus falou que eu não tinha condições, é porque ele sabia que eu ainda era camelô. Eu vendia bala no trem. E a irmã não sabia. Ninguém me conhecia naquele local. Foi o primeiro dia que eu fui naquela vigília. Mas sabe o que aconteceu? Deus disse, Tu não podes, mas eu posso. Eu sou o dono do ouro da prata. Eu vou usar dois homens, dois homens, e esses dois homens, eles vão abençoar a tua vida. E eu te mostrarei em sonho esses dois homens que vão abençoar a tua vida. E tu gravarás. E tu viajarás sobre a asa de um pássaro. Quando Deus falou que eu ia viajar sobre a asa de um grande pássaro, eu falei, pronto, estou morto. Porque como é que eu vou viajar no grande pássaro? Eu pensei logo no urumbu, pensei numa águia. Não tem eu, pensei comigo, não tem como. Aí eu começava a chorar. Não tem como, não tem como. Porque eu achava que Deus estava falando de um pássaro, de uma águia, de um urubu. Mas Deus estava falando, sabe o que? De um avião. E ele disse, Eu te levarei sobre as asas de um grande pássaro. E tu serás uma bênção por onde tu passares. Glória seja dada o nome do Senhor. Com esta experiência, meu amado, meu querido irmão, O pastor me chama para cantar pela última vez. Isso aí já era cinco e pouca da manhã. E aí eu cantei o último louvor. E quando eu acabei de cantar, Até hoje, Deus tem estado comigo e tendo misericórdia da minha voz. Então, meu querido, Deus cumpre o que faz. Pô, mas você falou antes que não tinha voz. Tudo bem, Deus te deu a voz. Você falou que Deus disse que você ia ter um sonho. Como é que foi isso? Muito bem. Um dia, eu estava na minha casa, após vindo um culto abençoado. E à noite, não sei mais ou menos que hora, eu tive um sonho. E o sonho era o seguinte. Alguém chegava para mim num casamento, numa festa grande, e dizia para mim, faça um inário que eu pago. Eu olhei para aquelas duas pessoas e ele falou, não é? Ele pode fazer o inário que a gente paga? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia o que era inário. Aí, acordei assustado. No outro dia, eu falei, mãe, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que um homem falava para o outro. Faz o inário que nós vamos pagar o inário. Eu falei, mãe, o que é esse negócio de inário? Minha mãe disse, meu filho, eu não sei. Deve ser arpa. Não sei. Eu não sei o que é isso. Antigamente, os cantores, Joselice Carabelli, Paulo Moreira, Edson Thelma, eles tinham inário. Eles faziam inário, né? E vendiam nas igrejas. Só que eu não sabia. E... E aí eu fiquei pensando, mas o que é isso? Aí, quando foi um belo dia, esse grupo que eu acabei de falar agora, esse conjunto que eu acabei de falar, conjunto Som Celeste, eles falaram, a partir de hoje, você vai ser o cantor do nosso grupo. A Berenice continua viajando e nós precisamos de alguém para cantar. Pois aconteceu do mesmo jeito. Como assim? Aconteceu que eu comecei a cantar nos casamentos da vida. Todo casamento, eu era o cantor casamenteiro. Todo casamento eu estava cantando. Porque aí eu comecei a aprender músicas de outros cantores, de Oseias, de Vitorino e outros e outros e outros e outros que dava na minha altura. Eu comecei a cantar nas igrejas com mais os hinos da harpa, né? Que eu sempre cantava. E aí, um dia, uma irmã chegou para mim e disse, Carlos, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Eu disse, que favor? Que você fosse assistir um culto de ações de graça. Esse culto de ações de graça é de uma cantora famosa chamada Joselis Carabelli. Até hoje ela é viva. E graças a Deus que depois tornou-se a minha madrinha de casamento. E aí ela disse, eu gostaria que você fosse ver o testemunho da Joselis Carabelli. E eu precisava de ver esse testemunho. Mas eu não posso, porque meu marido chega muito tarde, eu tenho muitos filhos para criar e não vai dar. Você vai para mim. Eu disse para ela, eu vou, eu só não tenho dinheiro de passagem. Se a senhora me dar dinheiro de passagem, eu vou. esta serva de Deus estava dando o culto de ações de graça na igreja Assembleia de Deus do pastor Jaci, lá em Nova Aurora. É Belfor Roxo. Antigamente era tudo Nova Iguaçu. Aí eu peguei, cheguei em casa e falei, mãe, me arruma a roupa aí, minha mãe, que eu tenho que ir para a igreja. Mas meu filho, você chegando agora já vai sair. Eu falei, vou, eu tenho que ir representar uma irmã que o esposo dela chega tarde e ela quer que eu vou para contar o testemunho da cantora que Jesus curou ela. E a mãe falou, tá bom, você não tem muita roupa mesmo, mas vai com aquela ali. Aí eu fui. Levei meu violãozinho, porque sempre de lá podia aparecer uma vigília, eu gostava de vigília, então eu ia para a vigília. Aí fui. Quando eu cheguei naquela igreja, irmão, saí de casa cedo. Quando eu cheguei naquela igreja, já era mais de nove e meia da noite. Todos os cantores já tinham cantado. Pensa, todos os cantores, era muito cantor, Quarteto Aralto do Senhor, Paulo Moreira, Otone de Paula, Jacira, muitos cantores que você pode imaginar daquela época. Aí eu peguei, fiquei pensando, Feliciano Amaral, José Toste, Elom Convocante, só estou falando de gente da antiga. E eles estavam todos lá. Quarteto Aralto do Senhor, não sei se eu já falei, mas eles estavam lá. quando de repente o pastor daquela igreja diz, vamos ficar de pé para terminar o culto. Aí a igreja se coloca de pé. Aí o pastor lembra que não tinha tirado oferta. E o pastor diz assim, gente, não tiramos oferta. Eu nunca vi essa igreja tão cheia igual está hoje. Nós vamos tirar uma grande oferta para ajudar na construção desta obra. Era uma igreja grande, que ainda faltava janelas, ainda faltava em bolso para o lado de fora. E aí o pastor diz, então nós vamos tirar uma grande oferta. Quando ele falou, vamos tirar uma grande oferta, não sei como aconteceu. O meu nome foi parar lá na frente. O meu nome foi parar lá na frente do púlpito. E o pastor chegou e disse o seguinte, olha gente, eu não sei, todos os cantores já cantaram, mas o coral não cantou. Maestro, eu tenho aqui um papel e nesse papel está dizendo o seguinte, está entre nós um rapaz que canta chamado José Carlos, que é o meu nome, chamado José Carlos, que veio de tão longe e ele quer louvar o Senhor, ele vai louvar o Senhor. Eu pergunto, maestro, o coral canta ou o rapaz canta? O coral estava preparado de pé. Eles estavam de beca de tudo, bonitão. E o maestro já estava no banquinho dele para poder dar o sinal para começar a cantar. O maestro olhou para o pastor, deu uma virada e disse, o rapaz canta. Quando ele disse, o rapaz canta, o pastor disse, então vem o rapaz aqui, José Carlos, onde está você? José Carlos, José Carlos, e eu estava lá atrás. Glória a Deus. Eu estava lá atrás, com o meu violãozinho, com a minha roupazinha simples, e eu não tenho vergonha de dizer. Eu estava até com o meu sapato rasgado. Glória a Deus. Eu estava lá atrás, quietinho, orando, dizendo, Senhor, eu te agradeço porque cheguei no final, todo mundo já cantou, pelo menos peguei o finalzinho do testemunho da moça, e eu vou contar o testemunho para a irmã, pelo menos do que eu peguei, e está tudo certo. Aí um irmão bateu no meu ombro e disse, Ei, só pode ser você, estão falando que o rapaz está com o violão, é só você que está com o violão. Eu tomei aquele susto e falei, riu? Ele disse, só pode ser você. Aí eu peguei e fui andando no meio da igreja. Quando eu cheguei lá no púlpito, eu saldei os irmãos com a paz do Senhor e fui cantar um hino. Eu cantei um hino que um amigo meu chamado Jacipenha, que hoje mora em Angra dos Reis, ele me deu esse hino. Não sei porquê, ele gostou de mim. Ele falou, vou te dar esse hino aí, vai treinando, canta no conjunto aí e tal. Entendeu? Tá bom. Aí eu botei no conjunto, era um hino que eu sabia cantar e sabia tocar também. O hino intitulado Minhas Lágrimas. E quando eu comecei a cantar esse hino, minhas lágrimas rolaram no meu rosto, atingindo até o chão. Quando eu comecei a cantar, eu comecei a cantar e chorando. E quando eu comecei a cantar chorando, tocando o meu violãozinho, a igreja entrou na unção de Deus e era gente sendo batizado com o Espírito Santo, era glória, Deus e aleluia, renovação na igreja. E eu de olho fechado, cantando, segurando o violão, parecia que eu estava subindo da terra. Parecia que eu estava no alto. e de repente eu ouvi uma orquestra que estava me acompanhando atrás de mim e eu pensei, eu não vi com o conjunto, eu estou sozinho, mas também não abri o olho e continuei cantando. Parei de tocar o violão e comecei a cantar ao som daquela orquestra que estava me acompanhando. Parecia que eles tinham ensaiado comigo, parecia o que eles tinham me esperado naquela noite. E quando eu acabei de cantar, ei, para você que é incrédulo, quando eu acabei de cantar, a primeira pessoa do sonho estava segurando o microfone para mim. E virou para mim e disse, de quem é esta música? Linda esta música. E aí eu disse, é de um amigo meu. Ele disse que Deus te abençoe. Quando ele falou esta palavra, ele virou para o público e disse, está vendo aí o que Deus fez? Deus guardou o melhor vinho para o final. Essa pessoa de quem eu falo. chama-se Josias Menezes. Que também depois se tornou-se meu padrinho de casamento. Hoje ele já dorme no Senhor. E ele disse, está vendo, Deus guardou o vinho melhor para o final. Porque até agora eu estava perguntando onde é que eu estava, gente. Porque eu não vi nada, não tinha glória, não tinha aleluia. Eu fiz o trabalho, viemos aqui fazer um trabalho na Igreja Assembleia de Deus e não tinha movimento. e de repente me vem esse moço no final aí, causa esse negócio todo. Olha, eu não estou entendendo. Moço, Deus que te abençoe. E quando eu acabei, quando ele acabou de falar, os cantores começaram a me abraçar e querer que eu sentasse no meio deles. Eu falei, não, 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 não sou cantor, não, não sou cantor, não. E voltei para o mesmo lugar. Quando eu voltei para o mesmo lugar que eu estava, o pastor termina o culto. e eu vou embora, desapareço. Só que uma pessoa chegou e me deu um bilhete. E naquele bilhete eu guardei e quando eu cheguei em casa estava escrito, por favor, me procure no escritório o mais rápido possível. Eu falei, ah, vou procurar nada, esse negócio de procurar alguém no escritório, vou procurar nada, não vou procurar nada. E não procurei. Para a glória de Deus, quando foi mais ou menos, isso foi sábado, quando foi segunda-feira, o Josias Meleza estava me procurando através da rádio Copacabana do Rio de Janeiro, perguntando, quem souber aonde está, aonde mora aquele rapaz que cantou aquele hino Minhas Lágrimas lá na festa do culto da Joselice Carabelli, por favor, entre em contato comigo que eu preciso falar com ele. Sabe onde estava Carlos de Oliveira? Igual Davi. Davi estava no pasto tratando das ovelhas e eu estava no trem vendendo minha bala, vendendo meu picolé, para sobreviver. Eu nunca esperava ser quem eu sou. Eu nunca esperava ser um cantor. A minha mãe falou que eu seria cantor, mas ela esqueceu de dizer que eu seria camelô. E eu virei foi um bom camelô. Aí eu estava vendendo minha bala no trem quando foi exatamente na quinta-feira. Numa quinta-feira, lembro-me como se fosse hoje. Numa quinta-feira eu estou vendendo minha bala no trem, aí eu encontro um amigo meu. Eu encontro um amigo meu que eu tinha falado para ele que eu tinha ido no culto e o que tinha acontecido. E ele chegou e falou, rapaz, estão te procurando na rádio Copacabana. Eu falei, eu? Te procurando o que? Ele disse, lembra que você falou que você foi no culto Jesus de Scarabelli e que você chegou por último e tal e tal e que tiveram para você cantar? Eu falei, lembro, é você mesmo. Eu falei, mas rapaz, como é que tu sabe? Está na rádio. Aí ele falou assim, vamos ligar para lá. Eu falei, rapaz, eu estou vendendo bala para sobreviver. Antigamente era um tal de fichinha, você botava fichinha no orelhão e aquilo comia que era uma beleza. Você botava não falava nada e eu fiquei pensando como é que eu vou fazer. Ele disse, não, deixa comigo que eu compro as fichas para você. Aí ele foi na banca de jorna e comprou aquele monte de ficha e me deu o telefone que ele tinha que ele pegou da rádio e começou a ligar e eu botava comia muito custo e eu consegui falar. A pessoa me atendeu do outro lado e eu disse, quem está falando? É o José Menezes? Ele disse sim. Eu falei, aqui é o cantor que o senhor falou, o rapaz que cantou lá, o rapaz que cantou lá. Eu entrei em desespero. Ele disse, olha, do jeito que você estava lá naquela festa, naquele culto, eu quero você no Maracanãzinho sábado. Você vai cantar no Maracanãzinho. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. sapato furado. Ele quer eu do mesmo jeito, mãe. Minha mãe falou, meu filho, vai que é Deus, ora a Deus e vai. Glória a Deus. Aleluia. Eu fui. Quando eu cheguei, meus amados, eu fico emocionado nessas partes. Quando eu cheguei, entrei no trem, o trem lotado. Porque aí ele disse, já achei o rapaz que cantou na festa. Vocês venham, cantou surpresa, cantou surpresa, cantou surpresa. E aí, meu irmão, aquele negócio, né? Hoje fala cantor famoso, o povo enche. Lá era o cantor surpresa, cantor sem nome, cantor sem fama. E o povo começou a falar que acharam o cantor surpresa. Vamos para ver quem é o cantor surpresa. Eu dentro do trem, meu irmão, onde eu vendia bala, onde eu fazia tudo, eu estou lá dentro do trem, aquele monte de gente comentando e eu sentadinho com o meu violãozinho calado e pensando, meu Deus, aleluia, como o Senhor é bom, ninguém sabe que é eu. Gente que mora perto de minha casa, gente que mora na minha cidade queimada, está dentro do trem, tudo alegre para ver o cantor surpresa. Eu não posso dizer que sou eu, que talvez deve ser outro, mas pelo menos eu vou para o mesmo lugar que esse povo vai. Aí eu peguei, chegou do Maracanãzinho, eu soltei e fui. Quando eu cheguei dentro do Maracanãzinho, eu que queria ser famoso, que enfrentei um campo de laranjeiras com mais ou menos umas duas mil pessoas, talvez mais ou menos é o que cabe nos treinos, e eu estava lá agora no Maracanãzinho. Tudo lotado para mais de 25 mil pessoas. E o locutor começava a dizer, o apresentador, já chegou o cantor surpresa, já chegou o cantor surpresa, e todo mundo esperando o momento. Oh, meu irmão, Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Aí naquele exato momento, chegou a minha hora. Todo mundo cantando, chegou a minha hora. E ele disse, se vocês quiserem descer da galeria, da arquibancada, e ficarem aqui no meio, pode ficar. Porque o mesmo Deus que estava lá em Nova Aurora, é o Deus que está aqui também, e vai acontecer a mesma coisa. Meu irmão, eu nunca vi uma coisa igual. Parecia um formigueiro de pessoas descendo, correndo. Aquele barulho todo, e eu só olhar pela gretinha. Mas eu pensava, eu nunca fui do Maracanãzinho, antes de ser crente, eu pensava que era uma coisa pequena, sei lá. Aí, quando chegou a minha vez, ele disse, e agora com vocês, o cantor surpresa. Quando ele falou o cantor surpresa, eu entrei com o violão. Eu entrei, quando eu vi aquele monte de gente, eu pegava o violão, começava a levantar para lá e para cá, eu fiquei fora de si, eu começava a levantar para lá e para cá, e o povo gritando, e eu não estava mais sabendo de nada do que estava acontecendo. Aí, eu peguei, irmãos, voltei ao meu normal, peguei o violão, botaram a cadeirinha, e eu comecei a tocar o violão com o microfone encostado no violão. E eu comecei a cantar Minhas Lágrimas de novo. Quando eu comecei a cantar Minhas Lágrimas, foi um barulho tremendo no estádio. Foi uma glória de Deus tremenda. E aí, quando eu comecei a cantar, eu ouvi o som novamente que estava tocando atrás de mim. Oh, glória a Deus. Quando eu ouvi aquele som novamente que estava cantando atrás de mim, igual na igreja, eu peguei, parei de tocar o violão e não olhava para trás. Continuei cantando, continuei cantando. Quando eu acabei de cantar que eu olhei para trás, era um outro conjunto que estava me acompanhando para a glória de Deus. Aí, eles começaram me acompanhar e eu falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Aí, aquela pessoa que me deu o bilhete chegou para mim depois que eu desci do palco e disse, ingrato. Eu disse, eu ingrato? Por quê? Eu mandei o bilhete, você não telefonou, você nem compareceu no endereço. Aí foi que eu me lembrei. Disse, meu Deus, é o homem do sonho. Aí, quando eu lembrei, meu Deus, é o homem do sonho, o outro, que era o Josias Menezes, fazia parte do outro sonho. Deu para você entender o que Deus faz? Deu para você entender? Na hora, lá no culto, que esse moço estava segurando o microfone, eu não entendi o sonho, não apareceu o homem, porque Deus não quis me fazer lembrar. Mas, na hora que eu estava cantando, depois que eu cantei no Maracanãzinho, que os dois estavam juntos, eu lembrei. Eu falei, eu conheço você. Ele disse, de onde? Eu falei, você estava no meu sonho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí, ele vira para o Josias Menezes e fala a mesma coisa. Vamos gravar ele, que ele já está pronto. Oh, glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Eu sei que eu estou gravando, fazendo, esta gravação, tão simples, mas é do fundo do meu coração. Eu estou querendo dizer para você, que o que Deus promete para você, o que Deus promete para mim, jamais, ninguém pode desfazer da promessa de Deus. Os sonhos de Deus para a tua vida, jamais vai deixar de acontecer. Eu tinha um sonho, meu pai tinha outro sonho, a minha mãe tinha um outro sonho, e o sonho da minha mãe, era que era os sonhos de Deus. E hoje, meu irmão, para a glória e honra do nome do Senhor, eu estou aqui. Eu me lembro que o meu primeiro, aí você vai dizer assim para mim, mas Deus não falou para você, que você ia gravar? Gravei, graças a Deus. José Melezes, Paulo Moreira, arranjaram as músicas, me gravaram, para a glória e honra do Senhor. Foi um bonito do lançamento que nós fizemos. E depois, a primeira igreja, que eu fui cantar. Sabe onde foi? Em Brasília. Me lembro que tinha um cantor convidado, ele não pôde ir. Aí um pastor amigo meu, que me conhecia, disse, eu tenho um cantor para a sua festa. Pastor Zacarias. E o pastor disse, mas ele não é conhecido. Eu falei, não, não é conhecido. Ele está chegando agora. E o pastor disse, entre em contato com ele, e manda ele vir. Aí o irmão entrou em contato comigo, e sabe de que eu fui? De avião. A minha primeira viagem de avião, foi para a Igreja Assembleia de Deus, lá da L2, em Brasília. Quando eu cheguei, quando eu soltei no aeroporto, aquelas pessoas me esperando, não me conhecia, porque o CD estava recente, ainda gravado, mas aquelas pessoas me esperando. Quando eu cheguei na igreja, a igreja lotada, uma igreja grande lotada. O pastor, chama, chamava, pastor Eliseu Menezes. O homem que convidou um cantor surpresa, sem conhecer. E eu fui. Até hoje, o pastor Eliseu Menezes é um amigo, é um pastor. Graças a Deus, na ilha do governador, estou sempre com ele. Então é assim que Deus faz. Aí, eu sabe onde eu viajei? Viajei de avião. Nunca tinha viajado de avião. Filho de pobre, vendedor, camelô, aquele negócio todo. Eu entrei no avião. Mas o que me chama a atenção, Deus não falou que eu ia viajar sobre as asas de um grande pássaro? Sim. Então, eu não escolhi a passagem. Eu não sabia nem como comprar a passagem. Compraram a passagem para mim e escolheram para mim a poltrona. E sabe qual foi a cadeira? Que eu sentei a poltrona? Exatamente no meio do avião. E quando o avião subiu, que eu tentei ver, eu não conseguia ver nem do lado e nem do outro, porque eu estava sobre as asas do avião. Dá para você dar um glória a Deus aí? E o aleluia na tua casa? É assim que Deus faz. Eu estava sobre as asas de um grande pássaro. E aí eu comecei a chorar. Glorificaram o nome do Senhor. Eu disse, Deus, está tremendo. Eu poderia estar na frente, mas aí era bico do avião. Eu poderia estar atrás, mas aí era a traseira do avião. Era a traseira do pássaro. E o bico do pássaro, Deus falou, no meio, na asa, de um grande pássaro. Eu glorifico, exalto o nome do meu Deus, que ele é tremendo. Aí eu fui em Brasília, Deus abençoou. E até hoje, hoje, até hoje, se você quiser constatar, viaje comigo. As pessoas compram passagem de avião para mim, e quando eu estou sentado, no meio do avião. E eu glorifico o nome do Senhor, por tudo que Deus tem feito. Eu sei que talvez possa estar, até sendo um pouco enfadônio para você, mas é um testemunho do coração. É um testemunho que eu sei que muitas vidas vão ser alcançadas através desse testemunho. Porque o Deus que fez, é o Deus que faz, é o Deus que continua realizando projetos, é o Deus que continua realizando sonhos. E eu quero pedir para você, você que acha que é incapaz, você que acha que Deus não vai fazer, você que acha inútil na obra de Deus, para que esse negócio, deixa a tua vida nas mãos de Deus. Deixa Deus guiar a tua vida, que você vai ver, que tudo Deus fará para você. Hoje, graças a Deus, eu estou casado, há 34 anos de casado, e 34 anos de ministério. Eu acredito, que você precisar, ouvir esta palavra. Deus é fiel. Eu não tinha condições de casar, após o CD, o LP, ou melhor dizendo, o LP saiu no mês de abril, de 1979. Deus me abençoou tanto, na venda desses LP, que eu casei, em novembro, 17 de novembro, de 1979. Com a minha querida, Maria Lúcia, aqueles que não acreditavam, nem meus parentes, nem meu sogro acreditava, que eu não tinha emprego, eu não tinha profissão, não tinha emprego, graças a Deus. Eles tiveram que ver, Deus na minha vida, e a filha dele, casado comigo, estamos até hoje. Criei minhas filhas, Elane de Oliveira, Elisângela de Oliveira, e Eliane de Oliveira. Todas elas, já casaram, e estão aí, para a glória de Deus, para testemunhar, que tudo que nós temos, foi Deus que nos deu, através do louvor. Não foi do jogo, não foi de fama, mas foi através do louvor. Vejam como é que Deus faz, após 35 anos, de tudo aquilo que Deus me prometeu, da minha mãe, desejando, que eu fosse, o cantor de Jesus, a qual eu sou. Agora eu lanço um CD, intitulado, Os Sonhos de Deus. Parece que o compositor, ficou, o tempo todo, esperando, a hora certa, para poder, me dar este louvor. E você pode adquirir, esse CD, quem sabe, pedindo através, da nossa loja virtual. Que Deus te abençoe. E com certeza, você irá adquirir, o nosso DVD, que está para sair, a qualquer momento, da história, de Carlos de Oliveira. Os sonhos de Deus, jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Agora eu quero orar, você que ouviu, a minha história. Você que ficou, esse tempo todo, me ouvindo. Que Deus também, possa marcar, uma história, na tua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro, neste momento, em favor do teu filho, em favor da tua filha, em favor deste jovem, que está cheio, de esperança, que está cheio, de projetos. Eu oro, Senhor, que os sonhos, venham ser realizados, mas de acordo, com a tua vontade, e com o teu querer. Abençoa este Pai, esta mãe, que deseja, o futuro do seu filho, e da sua filha. Que eles sejam, abençoados, Senhor. Traga saúde, traga paz, para esses lares, em nome de Jesus, eu oro, crendo, que o Senhor, realizará, para a glória, do teu nome. Os sonhos de Deus, jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Só fé é real, o sonho acontece, os sonhos de Deus, jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Se a fé é real, o sonho acontece, os sonhos de Deus, jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar, que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece, os sonhos de Deus, os sonhos não morrem, acontecem. Seja um patrocinador do Ministério Alcançando Vidas, através do louvor, palavra e testemunho. Acesse carlosdeoliveira.com.br ou ligue 0 operadora 21 3977 3539 0 operadora 21 69 .